Bom galera, essa aqui é a nano câmera, comprada lá com o nosso amigo Laércio E ela vem com duas lentes, essa que está instalada nela e essa outra aqui Essa outra é noturna, aquela ali é lente diurna A diferença básica é que essa aqui mostra as imagens um pouco preto e branco É mais em escala cinza, tem colorido nela também Por exemplo, isso aqui que é um amarelo muito forte, ela mostra o amarelo, mostra esse azul Mas cores como dessa pedra mármore aqui, ficam em tons de cinza, não fica assim com essa cor E essa daqui, ela tem uma abertura maior também Você vê que a lente é maior que é para aproveitar bastante a luz ambiente Eu estou usando aqui um vídeo de 500 mW, 1.2 Com o nosso galo aqui Esse vídeo está sendo feito aqui do banheiro Porque o local com a maior iluminação que eu tenho aqui na minha casa Tem uma, duas, três lâmpadas fortes Num ambiente pequeno que eu posso facilmente botar de noite aqui Só apagar que fica um breu total Eu também estou colocando aqui um livro que eu tenho do Photoshop Só para focalizar legal aqui na nossa câmera aqui E vamos lá, eu vou fazer o teste aqui com vocês Tá junto né Vou botar aqui Do lado Pra gente poder ter a mesma imagem Ah, não vai dar porque Eu não tenho como escurar Mas enfim Vai dar para vocês terem uma bela noção do que eu estou falando Aqui a gente tem O livro Temos aqui uns registros E aqui uma linhazinha que divide A pedra do banheiro É mais ou menos a imagem que eu acho que a gente tem aí pela nanocâmera Eu vou botar um do lado do outro Vou apagar a luz e vamos ver o que vai dar Primeiro com a lente diurna Tá, agora a gente vai apagar a luz Lente diurna Pode notar que com a câmera Que eu estou gravando para vocês Que é um Olympus FE330 Fica completamente escuro Não dá para ver nada Mas já com a nanocâmera vocês vão ver que dá para enxergar Não dá para enxergar muito bem Mas dá para enxergar a minha mão passando Dá para enxergar o livro do Photoshop Agora eu vou fechar a porta para ficar um pouco mais escuro Tá Vou deixar um pouco fechado A gente já nota que a nanocâmera já não é tão eficiente com essa lente Agora a gente vai trocar Apesar de estar vendo bastante coisa Agora a gente vai Vou acender a luz Eu vou trocar aqui a nanocâmera A lente da nanocâmera Vocês podem ver praticamente a mesma imagem Temos o mesmo tom Vou botar aqui na frente uma camisa vermelha Para vocês conseguirem enxergar Beleza Agora a gente vai apagar a luz Vamos ver a diferença Agora ela está com a lente noturna Logo de cara a gente vê que está bem mais claro o ambiente Novamente com a câmera Que eu estou filmando para vocês De fora Sem ser da nanocâmera Está totalmente escuro O brilho total A gente não consegue enxergar nada Eu vou passar a minha mão aqui na frente Vocês vão ver na nanocâmera Agora eu vou fechar a porta Para fazer aquele outro teste de novo Vocês podem perceber que com a outra lente da nanocâmera A lente noturna Agora funciona E consegue enxergar perfeitamente a noite também Sendo que aqui está bem escuro Bom galera Esse foi o teste Porra comprei E está realmente aprovado A nanocâmera É uma boa compra Recomendo aí para todo mundo Até mais E aí